Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games, link aqui na descrição e use meu cupom de desconto Cansou do visual do seu console e quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins, link aqui na descrição Fala aí galera, beleza? Muda aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera eu trago aqui o Antica Que é uma coisa que vocês até me pediram muito inclusive Até mesmo no último vídeo que eu fiz Jogando no meu volante E vocês não é de hoje E como recentemente vocês me pediram mais ainda Pra mim fazer um vídeo falando Qual volante comprar, se vale a pena comprar um volante E etc E é isso que eu vou repassar pra vocês Nesse vídeo, tá? Eu só tenho um vídeo recentemente jogando no meu volante Que é esse volante da Logitech É um volante simulador, eu não tenho o que reclamar dele Ele é muito bom, certo? Ele não é um dos mais novos, ele é um dos mais antigos que tem Porém ele é muito bom, eu gosto pra caramba dele E eu vou repassar pra vocês se vale a pena comprar um volante E qual comprar Lembrando galera que eu tô suponhando E vou suponhar nesse vídeo aqui E similar pra vocês quais comprar São volantes bons E não volantes que você compra aí Vamos supor no Carrefour No Bretas Carrefour que custa 100 reais Cento e poucos reais Porque esses volantes não estão aqui na minha lista Pelo que eu vou dizer Porque a dica aqui é volante simulador É outro patamar Não é volante feito de qualquer jeito Eu falo volante simulador mesmo Próprio pra jogo Que você sente a aderência Quando você tá jogando Bagulho louco mesmo, certo? Então galera, antes de começar a falar mesmo Se tá aqui no canal não é inscrito Já se inscreve aqui embaixo Pra não perder nenhum vídeo São dicas, curiosidades Notícias sobre games Tudo Então se inscreve aqui embaixo Mantendo o sininho ativo Pra ser notificado quando saírem vídeos novos E vamos chapar o dedo aqui embaixo Não gostei pra dar aquela força Bora comentar sobre isso Então galera, como vocês podem ver Esse é meu volante, certo? Que eu tô filmando aqui Que eu filmei pra vocês, né? Esse é meu volante Que é o Logitech Draven Force Pro Ele, digamos que é antes do G25 Se eu não me engano Ou parte em frente com o G25 Pra quem entende de volante um pouco Vai saber qual que é o G25 Porque tem o modelo Draven Force Pro Que é o do meu Que é o mais antigo Tem o G25 Depois tem o G27 Depois tem o G29 E tem outros também Outras marcas Próprias do Gran Turismo, etc Mas eu vou repassar pra vocês O que eu entendo E quais eu recomendo também Aqui nesse vídeo, tá? Porque eu não vou falar O que eu não conheço, tá? Tá passando o avião aqui agora Esse exato momento Quando não é vizinho É alguma coisa Não tem jeito E assim galera Falando se vale a pena Comprar um volante Pra você jogar Eu já falo que Sim, vale a pena E muito a pena Principalmente pra aqueles aí Que gostam muito De jogos de corrida E tem um PS4 Ou até mesmo Não precisa nem ser o PS4 Tem um PS3 Ou um Xbox 360 Sei lá, um PS2 E gosta de jogar jogos de corrida Tipo o Gran Turismo Gosta de jogar tipo o Forza Se for o Xbox Ou outros jogos Multiplataforma de coisa Que são bons aí Seja no PS3, no Xbox Ou até mesmo no PS4 Seja lá o volante que você compra Tem alguns volantes Que não funciona No novo console Então é isso que eu Tô suponhando pra vocês Então se você gosta De jogos de corrida No geral Você vai curtir muito Ter um volante simulador Eu falo simulador Porque aí sim Você vai sentir O que é jogar mesmo No volante De videogame Que aí é muito bom Você sente toda a aderência Quando você tá pilotando o carro Você sente Quando o carro Sobe no meio fio Você sente no volante A vibração certinha Você sente a bacada E isso é simulador O giro no volante simulador É outra coisa O movimento no volante simulador É outra coisa também Como assim outra coisa? Eu falo outra coisa Porque eu tô susponhando Com aqueles volantes Que muita gente vai falar Ah, tem volante de 100 reais Tem volante de 150 reais Tem? Eu tenho um inclusive Eu vou até pegar ele aqui Pra vocês verem, ó Ele tá até Todo empoeirado, mano Peraí que tá batendo Meu microfone aqui Mano Eu vou até tucid Tanta poeira que ele tá Olha isso aqui, mano A poeira que ele tá Nossa É desses volantes Que eu estou falando aqui, ó Esses volantes aqui São volantes Que a gente não pode comparar Com os que eu estou falando Nesse vídeo Que são simulador Olha a poeira, mano Puts, mano Eu vou gripar Puta que pariu Eu vou tirar as volantes daqui Sai, sai, sai 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 de perto de mim Caraca Porque eu fui inventar De pegar esse negócio, mano Eu sou louco Puta que pariu, véi Nossa Poeira aqui Entendeu, galera? Então é isso que eu estou comparando Não se compara O volante Simulador É outra coisa Então, galera Em relação Se vale a pena Primeiramente, sim Vale a pena comprar O que eu falo a vocês Se você pretende comprar um volante Compre de preferência Um da Logitech Que são os melhores que tem Que tem o meu Draven Force Pro Que é o que eu mostrei pra vocês Que é o meu Que é o mais antigo Tem o G25 Se eu não me engano Que é meio difícil de achar também Que é quase igual ao meu O meu também é muito difícil de achar Só acho usado Porque já saiu de linha Às vezes você acha no Mercado Livre No LX Na sua cidade Você deve encontrar O modelo do meu volante E eu recomendo a parte do meu Porque o meu é bom E eu jogo nele Eu curto pra caramba, cara Os outros são ainda melhores Mas o meu também é bom Não quanto os mais novos Mas ele também é bom Depende do tanto Que você quer gastar O meu volante Por ele ser o Draven Force Pro O mais antigo da Logitech Ele funciona só no Playstation 2 Playstation 3 E no PC Ele não funciona Nos consoles de nova geração Quando eu comprei ele Galera Eu comprei ele semi novo O cara nem tava usando mais Eu paguei Se eu não me engano R$350 Quase R$400 Eu paguei nele E eu comprei no LX Da minha cidade O cara A gente se encontrou no shopping Lá E eu comprei dele o volante Certo E quando eu comprei Ele já não tinha mais novo Porque ele já saiu de linha Então às vezes você pode encontrar o do meu Se você quer gastar pouco Você vai encontrar ele usado Nessa média de R$350 R$400 R$500 Se deve achar o do meu Que eu recomendo É o mais barato que tem O G25 Você vai encontrar também Nessa média de R$400 R$500 Se achar também Porque ele é um volante já fora de linha Agora se você Lembrando que esse que eu falei O G25 Só pega em consoles da antiga geração Ser no PS3 E o PC Aí no PC você pode colocar jogos Que você quiser E jogar no volante de boa Não influencia Certo Agora se você quer jogar no seu PS4 Com volante Ou no Xbox One Aí você tem que comprar um volante Mais novo Da Logitech Que é o G27 Ou o G29 O G27 Galera Ele custa em média De R$800 R$900 Seminovo Nessa média R$1.000 Novo Ele oscila entre R$700 A R$1.100 No máximo Se você achar um G27 Mais de R$1.100 Não compre Porque tá caro pra caramba Porque já R$1.200 R$1.250 R$1.300 Já comprou o G29 Entendeu? E pra ajudar vocês Em relação a isso Eu vou deixar aqui na descrição Um site que eu vi aqui Que se chama Reenjoei Nesse site Já tá selecionado Uma par de volante G27 E G29 Usado Tem volante aqui De R$850 R$900 R$700 Com tripé Sem tripé Todo jeito que vocês quiserem Aí vocês dêem uma olhada Aqui na descrição Pra vocês terem uma base Certo? Vou deixar aqui na descrição Então Isso vai do que você Tem pra gastar Se você pretende Ter um volante Se vale a pena Vale a pena sim Muito E eu recomendo a vocês Pra vocês Comprar um da Logitech Certo? E sendo da Logitech Aí vai do que você Quer gastar Se você quer gastar menos Tente comprar um modelo Igual o meu Ou o G25 Procurando usado Porque não acha novo mais E claro Se vai comprar usado Veja como é que tá o estado Pergunta ao vendedor Como é que tá Quanto tempo ele usou Tenta se informar ao máximo Pra não pegar um negócio Todo carniçado Certo? E se você quiser jogar em PS4 Xbox One Ou quer gastar um pouquinho mais Você pode comprar aí O G27 Ou G29 Seja usado Ou novo Em média de R$700 A R$1.200 Certo? Lembrando que o G27 E o G29 Tem um diferencial muito bacana Que é o câmbio O câmbio dele E o freio de mão Certo? E os pedais São diferentes São melhores São mais modernos Mais modernos Eu falo assim Parece mais de carro mesmo Porque o meu por exemplo Ele não tem câmbio Não tem Ele só tem o pedal E o volante Isso é uma coisa Um pouco ruim no meu Faltava ter o câmbio Porque aí sim seria mais da hora Podia passar marcha E tal, etc O meu não tem isso Então se você quiser isso Você tem que comprar o G27 Ou o G29 Beleza? E galera Tá aqui na descrição O link de um site Pra vocês darem uma olhada Nos preços Pensei na internet Se vale a pena comprar o volante Vale sim Se você gosta de jogos de coida Você vai curtir Muito jogar num volante simulador Vocês que nunca jogou Num volante simulador Quando vocês jogarem Vocês vão ver o quanto é legal É muito bom, cara É muito bom Sério, é muito bom Me dá vontade de, sei lá Brincar um pouco Eu vou, ligo o meu volante aqui Ele já fica instalado Eu vou, ligo ele aqui no PS3 Coloco o jogo que eu quero jogar E já era, mano Jogo de boa Me divirto pra caramba E eu acho muito da hora Então eu sim recomendo Certo? Então galera Espero ter ajudado vocês Estavam perguntando muito Se valer a pena comprar um volante Qual comprar e etc Espero ter ajudado Gostou então? Clique no gostei Qualquer dúvida Qualquer coisa que vocês quiserem falar Comenta aqui embaixo também E é isso galera Me segue nas redes sociais Snapchat, Instagram, Facebook Tudo aqui embaixo E é isso Valeu, falou e fui! Tchau Tchau